Olá, boa tarde, quarta-feira, véspera de feriado prolongado e décimo dia de paralisação dos caminhoneiros. E aí, será que vai dar pra viajar? Pelo menos o abastecimento de combustível está voltando aos poucos aqui na capital. E olha, a expectativa é que até domingo a situação de todos os postos aqui da cidade e da região metropolitana se normalize. O repórter Vinícius Marra esteve na CEA GESP e tem informações da situação por lá. Durante a paralisação dos caminhoneiros, o volume de negócios aqui na CEA GESP, que é de 65 mil toneladas por semana, chegou a cair cerca de 90%. E agora, alguns produtos que tinham desaparecido estão voltando, como a cebola e também a batata. A expectativa é que até segunda-feira tudo volte ao normal. A gente teve aí uma paralisação de 10 dias, que são 33% do mês. Você pode falar, então o prejuízo vai ter. Não dá pra gente contabilizar ainda, porque ainda tem muita mercadoria na estrada, né? Normalizar o abastecimento ainda vai demorar um pouquinho, uma semana, 10 dias ainda, a partir de segunda. Os postos de combustível na cidade também começaram a receber o produto. Já está um pouco mais fácil encontrar gasolina e etanol. E hoje, agentes do PROCON e da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, fizeram uma fiscalização em alguns postos de combustível da capital. O órgão de defesa do consumidor chegou a receber nos últimos 10 dias mais de 2.500 reclamações sobre preços abusivos nos postos e também sobre combustível adulterado. Nesse teste aqui, nós verificamos o teor de etanol anidro na gasolina comercializada. E esse teste que realizamos nesse posto deu 27%, portanto, conforme a especificação da ANP. Portanto, por esses testes de campo, todos os combustíveis estão próprios para o consumo. E hoje, o Palácio do Planalto divulgou uma nota afirmando que o governo vai preservar a política de preços da Petrobras. Ontem, durante uma entrevista à TV Brasil, o presidente Temer havia dito que poderia reexaminar esta possibilidade. A medida é um dos pontos criticados pela paralisação dos caminhoneiros. Desde julho do ano passado, a Petrobras promove os reajustes com base na variação do dólar e dos preços do petróleo no mercado internacional. A nota oficial do Planalto diz que o governo tem compromisso com a saúde financeira da estatal. Enquanto uma parece acabar, outra acaba de começar. Isso mesmo, quem entrou em greve hoje foram os estivadores do Porto de Santos e os petroleiros. Estivadores e petroleiros entraram em greve por tempo indeterminado. A decisão de cruzar os braços também foi uma forma de apoiar a paralisação dos caminhoneiros. Juntos, estivadores e petroleiros também pedem a redução nos preços dos combustíveis, incluindo o gás de cozinha. Mas, além disso, as categorias têm reivindicações diferentes. Os petroleiros pedem ainda o fim das importações de derivados de petróleo e a saída de Pedro Parente, da presidência da Petrobras. Já os estivadores têm pedidos mais trabalhistas, como reajustes nos salários e nos valores do vale-refeição, além de ganho real nos lucros. As definições do andamento dessas greves vão ser definidas em assembleias diárias, mas, até o momento, não há nenhum prazo para a retomada dos trabalhos. O Brasil, hoje, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Nós temos uma das maiores reservas de petróleo do mundo recém-descoberta. Nós temos uma alta produção no pré-sal. Doze plataformas já produzem 50% do que é produzido no Brasil. Tecnologia brasileira da Petrobras, onde os nossos engenheiros, geólogos, trabalharam muito para que isso seja uma realidade. E a gente vê Pedro Parente entregando isso, o Congresso Nacional aprovando uma PEC do trilhão, isentando as multinacionais de tributos e, enquanto a população paga enormes tributos para ter o consumo de um derivado de petróleo. A Petrobras tem muito a contribuir e, por isso que a gente fala, deixa o petroleiro trabalhar que o combustível vai abaixar. E olha, o setor de turismo ficou bastante prejudicado também com toda essa crise. Em plena véspera de feriado, tanto a saída como a entrada de turistas em São Paulo já foram afetadas. A dica é a seguinte, é fundamental que você que tenha fechado um pacote de viagens, entre em contato com o prestador de serviço antes de viajar. Olha, a saída de feriado de Corpus Christi e tem muita gente já confiante indo passear, pegando voo e gente chegando aqui em São Paulo, porque nesses dias tem vários eventos aqui na capital, como a Parada Gay, também tem a Marcha para Jesus, a Expo Católica. São vários eventos nesse fim de semana, mas o setor de turismo amarga prejuízos com a paralisação dos caminhoneiros, pelo menos até agora, com vários cancelamentos de diárias nos hotéis, também impacto nos bares e restaurantes. E aí eles já contabilizam 11 milhões de reais de prejuízo, isso aqui em São Paulo. E olha, o Procon afirma que é um direito sim do consumidor cancelar a viagem programada antes da data marcada com ressarcimento integral do valor pago. É bom ficar de olho, ok? E como toda semana, hoje não foi diferente, o paulistano teve mais um belo dia de outono, com temperaturas amenas e tempo aberto. E com o feriadão em vista, todo mundo quer saber como fica o tempo nos próximos dias. Vamos ver? Como a frente fria que avança pelo sul do Brasil só chega no sábado, o tempo continua firme em todo o estado de São Paulo. Tanto a quinta quanto a sexta-feira vão ser de muito sol, com friozinho leve na madrugada e temperaturas disparando no período da tarde. A máxima não passa dos 25 graus em Franca, mas chega aos 28 em Barretos e aos 29 em São José do Rio Preto e também em Bauru. No litoral, teremos máxima em torno dos 27 graus em Santos e em Caraguatatuba. Para a capital, continua tudo muito parecido, mas isso só até o final de semana, viu? Nessa madrugada, mínima de 13 e máxima amanhã à tarde de 25 graus por aqui. Na sexta, a máxima se mantém nos 25, ainda com o tempo bem aberto, mas no sábado a frente fria chega e provoca chuvas a partir da tarde. Os termômetros devem ficar entre 16 e 26 graus. E olha só, o Instituto Datafolha divulgou hoje uma pesquisa sobre a paralisação dos caminhoneiros. Resultado, eles são apoiados pela maioria dos brasileiros, que inclusive defende a sua continuidade. 87% dos entrevistados apoiam a paralisação, 10% são contrários, 2% são indiferentes e 1% não sabe opinar. Já para 56% dos entrevistados, a paralisação deve continuar, 42% são a favor do fim. A maioria dos entrevistados, 59%, acha que a paralisação traz prejuízos, 33% acha que traz benefícios, 2% são indiferentes e não sabem responder 5%. Para 51% dos entrevistados, houve mudança na rotina, 49% não deixou de sair. Para abastecer o carro, 37% dos entrevistados tiveram muita dificuldade, 15% pouca dificuldade, 43% sem dificuldade, indiferente 4%. Para comprar alimentos, 10% dos entrevistados tiveram muita dificuldade, 14% pouca dificuldade, 75% sem dificuldade, indiferente 1%. E durante a manhã, na rodovia Anhanguera, já na chegada a São Paulo, a polícia militar usou bombas de gás para dispersar um protesto em apoio aos caminhoneiros. Depois da confusão, os manifestantes se deslocaram para a lateral da pista. A maioria morador da região do Jaraguá, na Zona Oeste. O protesto causou trânsito na pista local, na altura do quilômetro 18, no sentido da capital paulista. Com a interdição da via pela manifestação, dois carros acabaram batendo e o socorro aos motoristas causou mais trânsito ainda. A situação foi normalizada no início da tarde. E neste domingo acontece aqui em São Paulo a 22ª Parada do Orgulho LGBT. A SP Trans montou um esquema especial para atender os participantes. Durante o evento, 58 linhas de ônibus que passam pela região central vão ter seus itinerários alterados. A linha Circular Turismo não vai funcionar. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha no Jornal da Gazeta. E você fica agora com a Hora do Ângelos. Tenham todos um excelente feriado prolongado. E a gente se vê na segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.